Quem me conhece sabe que minha maior influência vem de animes, então atendendo a pedidos, vou fazer aqui um top 10 com os animes que eu mais gosto e que mais me influenciaram durante os anos. E como sempre, antes de começar o vídeo, vamos lá, se inscreve aí, dá um like no vídeo, assine as notificações, siga o Layer Lemonade em todas as redes sociais, acesse layerlemonade.com e outro lembrete. Agora em fevereiro a gente vai abrir as matrículas da turma 6 do curso Motion Design Essencial, então tem um link na descrição aqui para a lista VIP. Entra, deixa seu e-mail e a gente te avisa com antecedência de quando as matrículas vão abrir. Beleza, top 10 animes, vamos aí. Eu selecionei 10 animes misturados, selecionei séries e filmes, são animações que de alguma forma mudaram minha percepção sobre o processo de animação e sobre o que é animação. Então vamos começar com o número 10 aqui, o número 10 da minha lista é Páprica, de Satoshi Kon, que é um filme de 2006, dirigido pelo Satoshi Kon e produzido pela Madhouse, que é um dos melhores estúdios do Japão. É um filme que trata sobre psicologia de sonhos, que é inclusive um tema bem recorrente na carreira do Satoshi Kon. E aí uma curiosidade interessante é que Páprica é um filme tão importante que ele influenciou até o Clíster Tornolo na criação de A Origem. Inclusive tem uma cena do filme, de A Origem, que é uma cópia de verdade, tá, de uma cena de Páprica. Então se você não assistiu Páprica, assista, porque é um puta filme foda. O nono lugar aqui na nossa lista é Noiseman Sound Insect, dirigido por Koji Morimoto, produzido pelo Estúdio 4C e lançado em 1997. Esse filme acaba sendo um tipo de crítica ao estilo de música que a gente consome hoje em dia, que contém mais ruído do que melodia. O Koji Morimoto usa o Noiseman, que é o personagem, como um símbolo pra mostrar esse tipo de coisa. O número 8 da nossa lista é Paranoia Agent, da Madhouse e dirigido pelo Satoshi Kon. É uma série, tá, é uma série de 2004, com três episódios que foram produzidos pela Madhouse. E não dá pra falar muito sobre o Paranoia Agent, porque tudo que a gente falar sobre essa série é spoiler. Então se você não conhece, assista, porque vale muito a pena. E de novo, é aquela loucura do Satoshi Kon, né, esse grande mestre aí do terror e do suspense do Japão. Nosso sétimo lugar aqui é Jigen Bakudan, o Dimension Bomb. Esse é um curta-metragem produzido pelo Koji Morimoto e foi lançado em 2007, num compêndio, né, de animações chamado Genius Party Beyond. Esse compêndio de animação nada mais é do que vários curtas-metragens, alguns com 20 minutos, os outros com 5 minutos e tal. E todos eles feitos pelos grandes mestres do Japão, né, Koji Morimoto incluso. O sexto lugar aqui na minha lista é Kachern Sins, uma série de 24 episódios produzido pela Tatsunoko e pela Madhouse. Na verdade, esse anime, ele é um remake, tá, ele é um remake de Nell Hill and Kachern, que é uma série de 1970, inspirada em um mangá um pouco mais antigo. Só que a série original e essa série nova, né, que é o Kachern Sins, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá. É muito foda, tá, e tem um dos melhores personagens, um dos personagens mais cativantes que eu conheço, chama Ringo, então assiste Kachern Sins. É uma série até um pouco controversa, assim, algumas pessoas gostam, outras não. O quinto lugar aqui, a metade da nossa lista, vai pra Toujin Kit, que é uma animação, um curta-metragem também, que faz parte do Genius Party, né, desse compêndio de animações. Ele foi dirigido e criado pelo Tatsuyuki Tanaka, que é também conhecido como Cannabis, tá, o pseudônimo dele é Cannabis. Esse cara, o Tanaka, possui um dos artbooks mais desejados do mundo, que chama Cannabis Work. Se você não conhece, vai atrás, porque vale muito a pena. E o Toujin Kit é totalmente surreal, um negócio meio steampunk, muito foda, vale a pena todos os minutinhos que você gastar assistindo. Procure Toujin Kit. O quarto lugar aqui na minha lista vai pra Red Line, de Takeshi Kouiki. Uma animação, uma das animações mais impressionantes que eu já vi, ele foi lançado em 2009, e é uma das animações mais demoradas pra ser produzida na história do Japão. Ela levou sete anos pra ser produzida, aliás, um pouco mais de sete anos, tá? E, de certa forma, ele, o filme Red Line, ele é uma expansão de um universo que o Takeshi Kouiki criou quando ele lançou um curta-metragem chamado Trava, Fist Planet. Também é muito foda de assistir. Fica aqui uma menção honrosa ao Trava, que, inclusive, o Trava, que é um personagem, participa do filme Red Line, tá? Então, o Red Line é uma animação espetacular, vale a pena assistir porque o nível técnico dela e de detalhes, é uma das coisas mais incríveis, ele é um filme que foi premiado no mundo inteiro, então vale a pena assistir tranquilamente, ele não é difícil de achar hoje em dia, tá? O terceiro da nossa lista é A Garota que Saltou no Tempo, o Tokyu Kakeru Shoujo. Esse filme é muito foda, é do Mamoru Hussoda, né? A direção é do Mamoru Hussoda, e ele é uma adaptação de um romance juvenil japonês, que é curioso, né? Porque, geralmente, esses filmes bons, né? Filmes muito famosos, assim, acabam sendo adaptações de mangá. Esse aqui é uma exceção. Então, Tokyu Kakeru Shoujo, a menina que saltou no tempo, inclusive, tem até no YouTube legendado, meu top 10 vai pra Limit Cycle, um curta-metragem do Estúdio 4C, dirigido por Hideki Futamura. Esse curta-metragem, pra mim, é um dos filmes mais incríveis que eu já vi. Ele tem uma mistura de técnicas de animação, e é uma aula de composição e de técnicas de texturas e tal. Inclusive, aqui vai um adendo, eu assisti o Homem-Aranha, novo, né? O Spider-Man, no Aranha Verso, e muita coisa estética que existe nesse filme lembra pra caramba o Limit Cycle, que é um filme de 2007. Então, dê uma olhada no Limit Cycle, ele é um filme extremamente complexo e profundo, e visualmente impecável. O nosso número 1 aqui não podia ser nada mais, nada menos do que Akira, né? A animação mais influente de todos os tempos aí. E também iniciou a carreira de vários animadores, vários diretores que eu citei aqui em cima, Satoshi Kon, Kojo Morimoto, o Hideki Futamura, todos eles trabalharam em Akira de alguma forma, trabalharam como animadores, key animators e tal. Akira, pra quem não sabe, é um filme baseado no mangá, né? Com o mesmo nome, só que o filme, ele, obviamente, é um resumo absurdo do mangá, porque o mangá tem mais de mil páginas, né? Então, se você não leu o mangá e só viu o filme, leia o mangá também pra entender realmente o que é Akira. E se você já viu os dois, reveja Akira porque vale a pena, porque essa animação não envelhece nunca, né? Então, em primeiro lugar, vai pra Akira, a animação mais influente da história da humanidade, por enquanto. Então é isso, galera. Esse foi meu top 10. Eu vou nomear esses animes aqui na descrição do vídeo pra ficar mais fácil pra vocês encontrarem por aí. Tem alguns que são difíceis de encontrar legendado, alguns que você pode até encontrar em qualidade um pouco mais baixa. Lembrando de novo pra vocês se inscreverem no canal, assinarem as notificações e seguir o Layer Lemonade em todas as redes sociais, tá? Acesse layerlemonade.com também pra ter acesso a todo o nosso conteúdo. E lembrando que agora, em fevereiro, a gente vai abrir a turma 6 do curso Motion Design Essencial. Então tem um link pra lista VIP aqui embaixo. Acesse, deixe o seu e-mail pra você ser avisado com antecedência. Vou ficando por aqui. Fui!